Estes momentos de catarse positiva, justamente diante de um adversário que não tem nada muito a perder. Já fez o papel dele na Série B, vai se manter na divisão de acesso. Bom time, agora comandado pelo Ricardo Catalá. Promessa de ótimo jogo. Botafogo definitivamente. Se não subir hoje, vai subir já já. Bola rolando no Engenhão. De branco opera para o presidente. Lá vem o fogão. Na direita o passe, o cruzamento. Vem direto para as mãos do Thiago Braga. O primeiro U na arquibancada do Engenhão. Do direito o Marco Antônio. Vem invadindo a área. Bateu para dentro. Vem o Vilela. Acompanha o Tomás, na verdade, de carrinho. Põe fora. Chama a atenção da rapaziada. Tem escanteio o Botafogo. Mas é um time que luta para apenas uma posição intermediária. Vem aí, ó. Tomás. Chuta na entrada da área. Foi atingido. Tiro de meta. Ele fica sentindo o joelho direito, aparentemente, ali na dividida, né? Com a defesa do Botafogo. O Carly vai lá pedir desculpas. Vamos ver de novo. A repetição recebeu de frente, né? Acho que não teve muita intenção de machucar, não. O Pedro Castro. Não. Absolutamente. Trabalha o Botafogo. Diego Gonçalves. Pé esquerdo na bola. Olha o Navarro chegando. Tocou mal na bola. Por isso que ele se lamenta. Que a bola veio boa para ele. Olha só. Ele toma a frente do Renier. Aí vem de novo o fogão. Clareada fantástica. De frente. O chute vai por cima. Diego Gonçalves arriscou de longe. Veja só. Ele olha a frente. Mirou. Deu na bola. Passa zunindo no ângulo esquerdo do Thiago Braga. Abriu para o Marco Antônio. Vai chegando o Botafogo. A bola batida direta para a grande área. Passou por todo mundo e foi para fora. Foi o Daniel Borges que chegou. Acabou cruzando. A bola passou direto. É só tiro de meta. É... Olha só o chute de fora da área. O goleirão pegou. Largou. Tirou o canu. Deu um bicão para fora. Primeira finalização. O fogo sobe sem ganhar. Olha só. Grande jogada do Marco Antônio Navarro. Chega para chutar. Mas tem falta antes. Amarelo. Há um passo da linha de frente da área. É um passo. Vamos dar uma olhada. Olha como acelerou. Então. Daniel ou Hugo. Bateu o Daniel. Passa por cima do gol. Vai embora a linha de fundo. Fez até o sinal da cruz. Olha ali o lateral direito do Botafogo. Porque ela passou lambendo o travessão do Thiago Braga. A altura do Marco Antônio. Vem cruzamento fechado. O zagueiro ficou. Chegou para o quarto do Lucas Mendes. Tirou descosta. E agora o Botafogo subiu. Pedro Castro mais uma falta. Está fazendo muita... Sai da bola ali o Hugo. Cheia na cobrança. Bateu fechadinho. O Renier botou essa bola para fora. Ela chegou perto do Joel Cardi ali na área. Não tira bem, não. Olha o Navarro. Olha o Oyama para fazer. Meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora dos gols perdidos. Valei-me. Na cara do gol. Na frente do Thiago. Mas ele deu um bico na bola. O Luiz Oyama. Ah, não pode, camarão. Que chance, né? A grande chance desperdiçada por esse talentosíssimo jogador. Voltando de lesão, né? Sente um pouco o ritmo. Cruzamento de pé direito. Pé esquerdo lá, na verdade, para o Canu. Ela foi embora em tiro de meta para o Operário. Busca do acesso. Faltam três pontos. Começa o jogo no segundo tempo. Começa a segunda etapa. Recompõe o Botafogo. Pedalou o Tomás. Cruzou em cima do Xai. Tentou evitar o escanteio. O Diego não conseguiu. Bola para o Fantasma. Uma falta cobrada. Errada. Olha só a confusão, né? Pé direito na bola. Ficou o goleiro. Olha lá. Olha lá. Esse sol na cara. Isso ainda vai dar um rolo para o Botafogo no segundo tempo. Vai para cima o Tomás. Bateu direto. Bateu direto. Ele também está contra o Sol. Ele ou o Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Diego. Caiu pegou. Desse horário das quatro da tarde. Segundona de feriado. Vem o Botafogo. Bola para o Navarro. Passou por ele. Três toques, né? Para chegar a esse ataque. O lançamento. O domínio. Dima do Canu ficou perdido no meio. Lucas Mendes furou o zagueiro. Olha o Pimpão de bike. Diego Lourenço. Espalma no canto esquerdo e manda para fora. Rodrigo Pimpão, meus senhores. De bicicleta. Olha. Escanteio para o operário. Bola no segundo pau. Passou pelo alemão. Lá vem o Renier. Bateu o Fabiano Caçapa. GOOOOOOOL. É do operário. Olha o Oyama. Olha o cruzamento. Passou o Navarro. Olha o GOOOOOOOL. Tiago Braga faz a defesa no centro da meta. Diego Gonçalves perdeu a chance. Lama para o Xai. Varley. Cruzamento. Olha o toque. GOOOOOOOL. Do Botafogo. GOOOOOOOL. Pedro Castro empata o jogo no Engenhão. Numa chegada como uma flecha dentro da área do operário. Na bola que sai do pé do Xai. Sai com veneno. Chega o Pedro Castro à frente do Renier. E agora o sol foi contra eles. Contra o operário. Pedro Castro chega. Mete a cabeça na bola. Empata o jogo. Manda para Caçapa. Vesfrizo na ponta. No meio o Carlinhos. Olha o cruzamento. Caçapa. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. Do Botafogo. GOOOOOOOL. RAPAEL NAVARRO. Tem mais. Atenção. Frizo para trás. Bateu direto. Era só rolar para o Diego Gonçalves. Mateus Frizo. Que roubo de bola do Ayama, hein? Que parque e segundo. E um ano depois de um jogo histórico contra o grande rival, nove meses e dez dias depois dos dias mais tristes da história do Botafogo, o torcedor se volta.